A imprensa alarmista diz que é o fim do mundo E o Brasil não tem futuro, vamos tudo lá pro fundo É a inflação que vai aumentar, desemprego já tão cedo E que tudo vai piorar, espalhando horror e medo Se a gente olhar como era, vai saber toda a verdade Pra debater melhorias, tem que ser com a realidade Os número que não mente, me desculpe os que não sente O Brasil só melhorou, a minha renda aumentou E agora quem que vai, vai fugir desse embate Vamos ver quem tá com medo de enfrentar esse debate